Parabéns meu amor Feliz dia dos pais Dia dos pais? É, eu trouxe uma caixa de presente pra você Suspende o braço pra gente colocar a caixa Oxi Vai meu amor, estira o braço Cadê? Tá aí, amor uma caixa recheada de presente Porque hoje é dia dos pais E você merece todo o presente do mundo Eu vou tirar Mas não tem presente aqui, não estou vendo nada? Tem presente meu amor Eu vou retribuir os presentes que você me deu no dia das mães Que presente? Eu trouxe vários meu amor Você vai ficar apaixonado pelos presentes Não estou vendo nada aí não Nossa, como ficou bonito, dá até pra ver as horas O que é isso? Olha meu amor, ficou lindo, a calça nem vai cair mais Calma que tem muito presente ainda Rapaz O que é isso? Nossa, mas é cheiroso né amor? Você gostou? Amor, calma que agora é o último presente Esse você vai gostar demais Você vai se apaixonar por ele O que é isso Selma? Olha como a imagem dele é boa para tirar foto Olha como a imagem dele é boa para tirar foto Olha meu amor Ficou lindo, ó Você gostou dos presentes? Não tem presente nenhum aí Está me fazendo de beijo Você gostou dos presentes, meu amor? Eu estou retribuindo o presente que você me deu no dia das mães Agora eu estou dando para você também É dia dos pais Hoje eu pensei que você me daria presente mesmo, rapaz Foi esses presentes que você me deu no dia das mães Então eu estou retribuindo Tchau Tchau